Olá pessoal, aqui quem fala é o Green Death Central e hoje aqui vamos começar um novo vídeo que é basicamente mostrar, digamos meio entre aspas, o novo modo de jogo do evento de aniversário do Overwatch, o Lion, eu sei que o Lion tinha feito já uma live e ele provavelmente mostrou novas coisas no evento quer dizer, dentro da live mostrou o novo modo de jogo, mas a live não foi guardada então eu decidi fazer um vídeo do novo modo de jogo, ok? Para vos mostrar um pouco como é que é e etc. Temos aqui basicamente meio em trachos, é em trachos porque só fiz uma autoleração, acho que é assim que se diz, desculpa se disse errado no 1x1, 3x3 e 6x6, aqui no caso total, aqui basicamente é um novo container com várias coisas diferentes tipo não mudaram muita coisa, só aqui é que é mais interessante estes dois porque aqui obviamente vocês já sabem que foi incluído 3 novos mapas e tanto como no X1 e no X3 tem várias coisas novas que foram modificadas hoje eu vou jogar o X1 para vos mostrar como é que funcionam aqui as coisas, se vocês querem e gostariam de ver um X3 então me digam aí que eu trago um X3, ok? No X1, agora, eu vou já começar aqui para procurar, no X1 basicamente nós vamos começar com 3 heróis e nós temos que escolher entre esses 3 heróis o que nós queremos e o que nós achamos que o outro adversário vai escolher para nós conseguimos ganhar. Ora, vamos já aqui começar e eu já vou vos mostrar como é que funciona, estamos aqui em Noprópolos Necrópolos, nem sei dizer este nome bosta Estamos aqui, então começamos, temos aqui 3 heróis, Nyata, Sombra e Genji Eu vou de Sombra porque eu acho que é o mais fácil se calhar Ele vai de Genji, deixa eu ver até o nível dele, ele vai de Genji, ele vai de Genji, mano Eu vou de Sombra, vamos tentar E quem que ganhar, né? Ganhou, obviamente Mas, se podemos, depois... Já vemos que eu vi aqui o arrebentado O de Sombra Eu já sabia que ele ia de Genji Agora, pessoal, por exemplo, se nós ficarmos muito tempo, tipo, eu como eu sou a Sombra Eu, as pessoas costumem fugir com a Sombra e assim Mas, por exemplo, agora existe um ponto que vai aparecer aqui Que é, se nós pararmos muito tempo Vai aparecer lá um ponto onde vai começar a contar o relógio E nós temos que agrupar todos no centro Para nós lutamos Senão, quem captura o primeiro ponto No meio, ganha a partida Sem derrotar o outro É, é para evitar empates e assim Ele está acima de mim Eu vou para cima lá também Vamos ver aqui atrás dele Ele está-me a fugir de mim Que ele sabe que eu estou aí atrás dele Vou colocar isto aqui Eu primeiro tenho que conseguir tentar ele aqui, Al Porque... Porque aqui Al vai ser a melhor coisa que se possa fazer Ele vai para baixo, eu vou subir Oh, ok Calma Ok, consegui aquela O que já é muito bom Só que ele vai me foder E já perdi bastante a medida Ele está-me Ok, não faz mal Eu jogou ali um pouco melhor do que eu Também, eu também não consegui Derrotar o Kenji Que é difícil Oh, obviamente que aqui eu vou de meio Porque temos Reaper e McCree Ele vai de McCree ou meio Reaper eu não acredito que vai Porque ele é um... Não era bem... Contra o McCree e a meio Não sei não Eu vou de meio Porque aí eu vou garantir Ele pode ir de McCree ou de meio Eu não sei Dependendo da mira dele Vamos lá ver com o que ele vai Eu fui de meio E ele foi de meio Ok, tudo bem Vamos lá ver Ai, quase lancertava um headshot Sortei um headshot Nice O que eu vou fazer? Agora eu vou subir aqui Tracer ou outro? E eu vou fazer um headshot Calma, calma Calma, calma Ele vai se recuperar Mas eu vou... Toma Ok, dê-lhe eu Eu não perdi vida ainda Ok, muito bom Eu vou aqui no campo Fazer assim Oh, nice matei Nice Ok, matei Puxalo Já temos aqui Uh, nice Nice job Bora lá para o outro Oh, não Dá até quando tem uma Trace Tracer ou meu Deus? Ele vai escolher Tracer Se eu escolher Tracer Eu não sou muito bom A X1 de Tracer Então Esse é difícil Eu vou de Hot Dog Se ele fosse... Eu não sei Porque tipo Eu posso escolher tanto Tracer ou Hot Dog Se eu escolhesse Tracer E ele Hot Dog Eu podia ganhar Só que não sei Mas eu acredito que vai de Hot Dog É o mesmo a ver Não dá para ver aqui Já sabia Eu devia ter escolhido o Tracer É que eu não sei Porque eu podia escolher Tracer também Estão a ver Ele provavelmente vai entrar Eu vou aqui descer Vamos lá Eu estou aqui neste canto aqui É bem fixe Eu gosto deste mapa Este mapa é bem Eu gosto de mapas bem apartados E é bem escuro Eu gostava do mapa bem mais escuro ainda Para não estar... Porque há muitas skins com brilho e assim E é bem mais divertido Ele está atrás de mim Oh, não Está ali Ele está tipo para aqui Só não sei se ele está... Ele está para aqui Ele está para aqui Ele está aqui Vou morrer filha de uma Mayman Eu não sei como é que estes gajos de rovó Conseguem matar por Mayman Oh, agora não sei E agora se calhar vou de fara Porque eu do rovó Eu sou bom Só contra o x Eu não sei porque Mas ninguém mata-me-se primeiro Eu não sei Se eu fosse agora de rovó E ele de fara Vai ser complicado Porque eu não vou conseguir apanhar E o rovó Só é bom ao perto Não, a distância não é lá muito bom Então eu vou de fara que é melhor Eu sei jogar melhor também de fara Vamos lá ver Ok, ainda bem Ele foi de rovó Nice Eu posso tentar fazer com que ele fique aqui na beia E mande-me embora Eu só espero que ele venha deste lado Não, ele vai para o outro lado Eu também Bom, enfim Eu vou estar à distância Eu vou estar a ganhar à distância Por isso Se ele quiser vir Ele vem cá a ter Ele já está aqui Ou se eu quiser Já o manda assim para baixo Ai Tem que estar sempre Mais longe dele, pessoal Quando vocês não te faram Nunca tem tempo de ficar perto Olha, vai morrer Ok, ele se matou Ok, ele se matou Ok, ele se matou Acho que ele não o fez de propósito Matou sem querer Ó, agora estamos a fara A Ana Mano, eu vou de Ana Porque eu sou muito bom de Ana Eu adoro a Ana É o meu main healer Então, eu pus uma segunda É o Lúcio Eu faço sempre assim Em termos de classes Eu tenho que ser bom main Então, é Bora lá, pessoal Vamos lá ver se eu consigo ganhar de main Eu estou a 3 de 2 Mas uma vitória não foi merecida Porque ela se matou Então, não foi bem Eu estou jogando isso Para o freestime Tá bem Acho que eu disse Que é a primeira vez que ele joga Eu não sei muito bem inglês Mas eu acho que ele disse Isso Se eu estiver errado, desculpa É que o inglês é uma merda Uma merda bem grande Ele vai ser muito rodoga O primeiro é isso É que muitas das vezes Aparece sempre o mesmo herói Eu vou de Ana Porque eu sei muito bem jogar de Ana Calma Calma Ah, não Isso vai até Não Já o pôs a dormir Eu vou para cima Ai que eu estou muito perto Deixa-me acordá-lo Eu vou me tentar agachar Ah, meu Deus Quase morri aqui Ele está a se curar Isso vai ser uma batalha infinita Tá O que? Eu juro que eu não ouvi Onde é que ele estava Meu Deus Eu pensava que ele estava aqui em cima Deixa-me fugir um pouco mais dele Eu tenho que estar bem longe Para eu conseguir uma tal mais fácil Ele vai subir E ela vai subir Eu vou já tentar aqui Apontar a mira Tirar o máximo de dano Ok, eu vou descer agora Ele agora vem ter aqui Ele desceu Ah não, está ali Se ele me apalha É tudo chato, tá? Eu vou para ele dormir Ok, está GG Vou tentar fugir o mais rápido possível Porque quando mais longe eu estou dele Não é para mim Ele é lá a distância É uma merda Isso é bom Ok, agora chegou aqui a hora Quando estiver quase a acabar pessoal Eu vou-lhe para dormir Eu só tenho que fazer com que ele não entre no ponto Que já entrou Eu vou tentar ele tirar o máximo de dano Ver se ele saia daqui Agora, o que eu vou fazer? Ele está-se a curar Eu vou tentar Não, não, não vai dar mais Filha da mãe, mano Eu era para dormir, mano Ah, caraças Que sorte Porque tipo Eu queria que ele tivesse isso de lá Ah, mano Sempre o Rodoc Ele vai do Rodoc outra vez Bom, eu vou de Pharah Porque Ah, mas eu podia ter ganho com a Ana, mano Eu podia ter tipo Eu devia ter puxado mais Para mim é que ele ia ficar lá no ponto Então Eu não devia ter jogado para frente, mano Devia ter mandado a coisa Para cancelar a cura E ficar lá de cima Enfim, não faz mal Eu vou provavelmente ganhar com esta Vou tentar Ah, espero que ele não vai de Pharah, mano Eu vai de Rodoc Vai de Pharah Eu já estava com leve a impressão Que ele ia de Pharah Porque eu estava a jogar muito de Rodoc Ao meu gosto E ele depois descobriu que a Pharah Era um O que? Ok, calma Ah, mano Eu não gosto muito de jogar de Pharah, Pharah, mano Não Tá, ok Eu quase me matei aqui Mano, que sorte, mano Que sorte Que sorte Vá cá, mano Vá cá Oh, até o meu jogo de Rodoc Mano Eu queria ir de Boida Mas eu não tenho muitas células que de Boida Mas eu não consigo jogar com nenhum herói Não, eu vou de Boida Se eu for de Rodoc Eu vou demorar boeda de tempo Tente-o matar Eu vou de Boida Vou tentar, olha Que se lixo Se ele for de Rodoc Ok, ele foi de Reaper Esquisito Ok, tudo bem Vamos lá tentar Olha, ele está ali já Bate Ok, eu devia ter Ficar lá assim Mas não sei porque não fiquei Ele está muito perto já Para o meu gosto Ai, ai, ai Ele está muito perto Ele está muito perto Ele está muito perto Eu estou aqui E aí eu relabei Calma Eu preciso saber onde é que ele está Eu vou bem longe Porque como ele é um Reaper Ele à distância não tem muita vantagem Mas o mapa é muito engraçado Porque tipo, é Ou não Tem vários canos Onde é que eu posso estar Está ele agora para aqui Está para lá Por isso Eu vou tentar subir um ponto alto Para eu conseguir vê-lo melhor Tá, eu não estou Eu não consegui ver Eu tenho medo É se ficar muito próximo dele Tá, eu estou a tentar ouvir Os passos dele Ele está ali adentro Porque Eu ouvi-lo Tem que levar a impressão Que ele está ali adentro Ou não está ali Ok, ele só está se escondendo Eu vou para aqui Eu vou para aqui Ok, eu já alvoi Ok, eu já alvoi Ele agora pode descer Mas é isso que eu queria Também para descer-se Ok, descer-se Ok, descer-se Mas não dessa forma Ai meu Deus Ok, calma Ok, calma Vou atirar o meu dancho Eu vou atirar Agora assim tiro Puxo Agora se eu subir a escada Está morto Eles estão quase sem tempo Estamos os dois A mesma quantidade de vida Deixa-me pôr aquela aranha ali Tem um bocado de mal Tá, ele está por trás Deixa-me ir para aquele lado Sobe, sobe Tá, ele está ali Ele não sabe que eu estou aqui Provavelmente Tenho que ir para o ponto teu NÃO Vai ganhar Filha de uma puta Mas não Eu podia tê-lo matado Mano, ninguém Eu tipo Estava a... Estava a... Estava a bué... Como é que se diz? Ai, nervoso Ai meu Deus Eu podia tê-lo matado Vocês viram quando ia ali um toquezinho Ah, mano Pitã Eu podia ter de legal Mano É porque... Eu detesto estar a gravar quando eu estou a jogar x1 Porquê, pessoal? Porque eu tenho que estar sempre a falar E eu não me concentro Ah, eu já vi Ele aqui disparou primeiro Então é preciso que ele tira tanto Ok Mas tipo... Eu estava a falar Quando estou a falar eu não me concentro Eu detesto estar a gravar e jogar Porque eu vou perder sempre É sempre assim comigo Eu preciso concentrar-me Senão eu não consigo jogar nada melhor Pitã, amigo Foda-se, man Que merda Bom, enfim, pessoal Está aí então o vosso primeiro vídeo Se vocês querem que eu faça mais Digam-me Eu vou estar mais concentrado Se vocês querem ver que eu ganho Vou ter que estar calado Senão, meu Deus Beijo e fim Tchau Tchau